Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente, seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho! Galera, no último episódio da nossa trilha off-road, da nossa subida off-road, na verdade, a gente parou aqui pra tirar umas fotos, né, da paisagem e tal, e pessoal, vocês pediram bastante pra gente continuar a série, tanto aqui no canal, quanto no canal do Machine, fala aí, Machine. E aí? Cara, pediu pra eu continuar, hein? Aí a gente colocou aqui pra poder dar um respawn de boa, tá? A gente parou ali, a gente vai continuar praticamente no mesmo lugar, tá? E espero que vocês continuem gostando da série, vamos ver se vai ser muito longe mesmo ainda, porque aparentemente vai que vai essa subida aí, hein, galera? Explode o like aí, tamo junto, que vambora pro vídeo. Vamos lá, já, vamos lá, a gente veio um pouquinho mais pra frente aqui, galera, porque lá pra trás é ruim de... de arrumar o carro, então, vambora. Bora, bora, bora. Vamos lá, vamos ver se... Ah, beleza, mano, o cara já me deixou aqui numa situação daquele jeito, mano, pera aí. É, falta aí! O cara levantou fumaça, eu não vi a pedra, mano. Acelera aí! Bora! É aí, ó. Beleza. Vambora! Beleza, poucas. Ah, beleza! Você vai ver a facilidade que tá aí com isso aqui. Meu Deus. Não, olha só o jeito. Nossa, o picape tá jogando pra um lado, jogando pro outro, batendo nas pedras. Bora, 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 bora. Bora. Nossa, olha aí. Calma. O jipão tá indo. Nossa, até rampei, velho. Até rampei. Olha aí, ó. Nossa, vamos ver onde é que tá o cara lá, galera, que eu tô fazendo uma fumaceira. Pode ir, pode ir, pode ir. Deixa eu até dar uma... Pera aí, cuidado aqui que tá cheio de pedra. Que se ir muito rápido, é capaz de quebrar aqui. Olha pro lado, olha pro lado direito aí. Olha a altura que a gente tá. Tem que ter um barranco, né? Beleza. Da última vez eu tive... Tem que entender que eu ia ficar aqui na frente. Da última vez eu tive um acidentezinho ali, como vocês lembram, né? Então não podemos repetir, né? Que aqui tá bem alto. Tem que entender que eu acho que aqui na frente tem um... Acho que vai ser mais difícil aqui, hein? Ah, pronto. Mais difícil. Até somei a estrada aqui, mais ou menos. Olha isso. Beleza. Olha isso. Nossa. Vamos ver se vai subir esse jipe aqui. É, aqui subiu, mas tá patinando... Nossa. Nossa. Mais difícil mesmo. Você vai ver... Olha o carro do cara ali, galera. Olha lá. Pera aí, vai com cuidado que tem muita... Parece que... É, parece que escorrega. Olha isso. Pera aí. Vai. Beleza. Cuidado, tem uma pedra solta ali, hein? Olha isso. Olha essa pedra aqui, galera. Olha essa pedra aqui na frente. Me... Toma aí, toma aí. Eu acho que é a maior subida que a gente já fez, hein? Olha isso. Nossa, e cada vez... Nossa, tá muito difícil. E as pedras aqui, ó. O carro meio... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Derrapa... Olha a maleta, olha a maleta, hein? Sobe. Beleza. Vai rampando. Vai rampando agora. Vai rampando agora. Meu Deus. Nossa. Tá vindo aí? Tô indo, tô indo. Tô te vendo. Relaxa, tô te vendo. Meu Deus. Rio de pedra. Dá uma olhadinha pra trás, vê se tu consegue me ver. Eu consigo ver um pouquinho mais pra trás, lá pra longe. Olha, olha isso. Nossa, tu rampou agora que eu vi. É, eu rampei aqui. Olha isso, Luz. Não tem o lugar mesmo que não tem o que fazer. Beleza, voltou a trilha, hein? Mais uma mesmo. Nossa. Será que vai ter mais subida ainda? Pera aí, pera aí que eu acho que deu ruim. Pera aí. Com as coisas eu te puxo aí. Não tem problema não. É pouca. Aí, ó. Vambora. Porque tem umas pedras no caminho dessa subida aí. Cuida aí. É... Uma pedra braba aí. É... Vamos ver, né? Vamos ver o... Olha lá, caralho. Olha lá. O que que deu? É... Capotou. É... Deixa eu capotar. Olha lá. Morri. Beleza. Nossa. Nossa, galera. Fui muito alto. É... Vou ter que chamar o mecânico agora. Fui parar. Fui parar. Embaixo da água, galera. Beleza? Muito alto. Beleza. Eu vou chamar o submarino aqui pra me levar até lá em cima. E eu já volto, tá, galera? Eu já volto rapidão. Bom, molecada, o submarino acabou de me deixar aqui. É louro. Olha o carro do cara. É... Você não tem nenhuma dica, não, pra... Acelera. Acelera. Vai pra lá esquerda. Eu acho que eu vou tentar ligar o diferencial aqui. Pera aí. Deixa eu ver se... Eu acho que... Acho que agora vai. Pera aí. Beleza. E esse carro aí tá tudo certinho, né? Beleza. Vai lá. Beleza, ó. Acelera. Vai lá. Pô, cara. Pô, cara. Olha o que que tá aqui. Nossa, você não tem noção como é que seu carro tá tudo amassado. Não, tá pouca. Tá certinho. Pua roda. Tão amassado. Nossa, tá até lagando aqui. Você é louro. Olha lá. Vamos lá, então. Meu Deus, cara. Pera aí. Pera aí que tem... Tem a trilha certa aqui? Tem duas, né? Tem uma pra descer, eu acho. Tem que pegar o comecinho dessa da descida pra ir pra uma mais difícil. Pera aí. Ah, beleza. O cara quer levar uma trilha... Beleza. Não. Eita. Pera aí que eu vou até travar pra ver essa cena aqui. Pera aí. Beleza. Tem que entender que... Já era. Olha isso, galera. Nossa, tá até lagando. É, trilha mortal, galera. Trilha mortal. Errou, morreu. Aí, ó. Não sou ídolo. Ah, eu vou dar um jeito de alguém. Chama o aliquotar pra levar pra lá. Chama o submarino, mano. Já chamamos o cara da funilaria. Bora, bora. Nossa. Bora, 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 carrinho. É isso. Bora, carrinho. Nossa, o carro sobe muito bem, hein, mano. Mano, é turbo, é motor 50 e 10 V8 ali. 50 e 30. Bora. Beleza. Vai devagar aí, mano. Vai devagar aí. Aqui tem muita pedra. O carrinho aqui é lento, filho. É, aqui não tem nem como ir rápido. Como é que eu vou rápido aqui, me diz. Olha esse tanto de pedra aí. Meu Deus. Você quer que eu vou como? Ah, pode ir rápido e quebrar aí, então, mano. Beleza. Você já tava na hora de tu cair pelos barrancos aí já. Ah, não, gente. Só cai uma vez só pra prender. Você vai pro boca, né? Eita, eita, eita. Nossa. Eu passei pela beirada ali. Meu amigo. Você vai capotar, você vai passar aí. Olha lá. Eu vou ver esse carro capotar. Não, peraí. Deixa eu... Eu não vou arriscar, não, galera. Vai pro lugar. O cara é muito zicador. Quando o cara fala assim já... É porque ele já tem consciência que eu vou me ferrar mesmo. Pronto. E o medo. Beleza. Opa. Mas que subida é essa? Mano, não acaba nunca isso aqui, velho. Não é possível. Estamos chegando no final já. Eu quero ver essa subida que você subiu aí, ó. Olha lá. Ah, beleza. Essa eu quero ver. Olha lá. Calma. Calma. Peraí, porque não é fácil não, assim. Peraí. Olha essa. Ui. A pedra, velho. Hum, acho que deu ruim aqui. Ainda bem que essa caminhonete tem potência. Ela sai patinando. Vai de lado. Meu... Beleza. Peraí. É que eu já dei uma batida na pedra ali. Tenta não quebrar a pedra, beleza? Isso é um carro. Beleza. Ah, mano. Peraí, imagina. Não vai subir no final? Não. Tem uma pedra aí. Ficou travado. Mas passou. Tem uma pedra bem no meio ali. O cara deixou... Olha lá. E o outro... E o outro não está subindo. Olha lá. Vai lá. Tenta entender que seu para-choque ficou para trás e ele estava travando a minha roda, beleza? Pra mim não ficou. Não está normal. Calma, cara. Eu fiquei travando essas pedras do meio aí. Vai lá. Estamos chegando, eu acho. É, está faltando um pouco para chegar. Vai, vai, vai. Já estou vendo quase o topo. Vai, vai, vai. Meu Deus. Olha o tamanho dessa pedra aqui, galera. Peraí. Peraí que eu acho que é aqui. Calma. Calma. Eu acho que é por aqui, meu. É. Calma. Olha isso. É, chegamos. Chegou? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu só digo curta com as valetas. Ah, beleza. Tem as valetas. Tem uma valeta. Tem uma valeta fundo aí. Não, não, não. Parece que eu fiquei travado aí na valeta. Beleza. Oh, dá para subir mais um pouquinho ainda. Vamos embora. Vamos embora. Caramba, galera. Olha. Tenta entender que esse aqui nem é tão alto. Esse lugar aqui, olhando para aquela montanha da frente lá, que é mais alta ainda. Eu acho que eu vou pular para o outro lado lá e subir lá naquele lá. Beleza? Beleza. Você podia cair por aí. Beleza. Peraí, mano. Depois dessa daí eu vou... Beleza. Vai lá, então. Vou embora. Falou. Beleza. 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 Beleza.